Estamos de volta com o nosso Caixa de Música, depois de lindas canções, vários clipes musicais que eu sei que você sentiu aí, o abraço de Deus. Onde quer que você esteja, chegou o momento do nosso bate-papo e hoje eu tenho o prazer, como já anunciei anteriormente, o privilégio de receber esse ícone da música cristã. Você sabe, né? A música tem esse poder de conectar pessoas e também passar de geração em geração. E tem aqui um exemplo claríssimo. Eu lembro que... Não, não vou entregar muito não, vou deixar ele falar. Se você não conhece, não sei onde você estava ouvindo as músicas, mas estou aqui com ele, Sérgio Lopes. Seja bem-vindo, meu amigo. Que legal. Obrigado, Wesley. Obrigado. Pessoal que está sintonizado aí, está ouvindo o Caixa de Música. É um prazer estar participando desse novo formato. Já participei em outros formatos também. Pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Os antigos, agora já vai ver esse formatão lindão que a gente está participando aqui. Parabéns, Wesley. Obrigado, obrigado, Sérgio. Que legal ter você aqui. Você faz parte aí da vida de muita gente. Eu acho que isso é a coisa mais assim... A música tem muitos detalhes surpreendentes, mas um detalhe surpreendente é que a música pode ficar na vida de alguém e marcar. Você é trilha sonora de muitas pessoas. Mas quando que isso começou a fazer sentido pra você? Porque pra fazer parte da vida de pessoas, obviamente, como instrumento nas mãos de Deus, tem que fazer também sentido pra você. Quando que você percebeu que essa era a sua missão? Você lembra disso? Lembro, 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 lembro sim. Pra mim era um hobby. A música sempre... Eu comecei no Grupo Altos Louvores, né? Lá em 1900, você não tinha nascido ainda. É verdade, não tinha nascido. Em 1989. Ó, muito tempo. E pra mim a música era um hobby. Era diversão. Eu era baixista da banda. E, ocasionalmente, cantava e tocava baixo. Mas o que eu curtia mesmo era tocar o contrabaixo. Era o meu foco, né? Inclusive, eu estudava contrabaixo com um professor muito bom lá do Rio de Janeiro, o Ronaldo Diamante, que era baixista da Marisa Monte, cantora popular. E ele me dava aula de contrabaixo. E eu via muitos shows do Arthur Maia, que era um baixista também muito famoso no Rio, Nico Assunção, quem é da... A turma do baixo aí sabe de quem eu tô falando. E era esse o meu foco. Pronto. E a música cantar, pra mim, era um hobby. Até que num evento feito lá em Recife, no Nordeste, num clube chamado Clube Português, aconteceu um episódio naquele show que me marcou profundamente. Até hoje, toda vez que você fala de ministério e me pergunta quando que eu descobri que era um ministério, que era um chamado, eu lembro desse dia, dessa noite, aliás, no Clube Português, quando uma senhora tava chorando atrás do palco, eu percebendo aquele movimento de inseguranças lá, porque ela queria subir, e eles não deixavam ela subir. E, no intervalo de uma música pra outra, eu fui pro insegurança e perguntei o que que tava acontecendo. Aí eles falaram, não, que a senhora tá querendo subir no palco e a gente não tá querendo deixar. Ah, eu falei, mas ela tá chorando, deixa ela subir aqui. O que que ela quer falar? Ela veio e contou pra mim que, naquela noite, ela tinha chamado o marido, ele gostava muito de uma música minha chamada O Filho Pródigo. O mundo me deu flores quando lá cheguei. E eles estavam separados há alguns anos. E ela ligou pro interior pra avisar pra ele. Aquele cantor que você gosta da música, O Filho Pródigo, ele vai tá cantando em Recife, hoje no Clube Português. E o ex-marido dela foi pra Recife pra me ouvir cantar naquela noite lá. E lá eles se reencontraram com as filhas. E naquela noite, depois de ele ouvir aquela música, alguma coisa mexeu com ele e ele resolveu reatar a família. Que especial. E ali eu percebi que a coisa era séria, que não era apenas um hobby que eu tava sendo usado por Deus pra reconstruir histórias, enfim, através da música. E foi ali que eu decidi que iria seguir esse chamado. Eu era da Marinha na época, pra você ter uma ideia, eu pedi baixa da Marinha. Pedi baixa, já tinha 15 anos na Marinha, era fuzileiro naval. E eu tinha tanta convicção de que Deus tinha me chamado pra um ministério especial, que eu pedi baixa mesmo. Muita gente da família foi contra, falou que eu tava cometendo uma loucura. Mas eu pedi baixa e fui viver de música e vivo de música até hoje. Que demais. Nesse chamado, nesse ministério, graças a Deus. Acho que a música, ela tem esse poder, né? De conectar pessoas e levar essa mensagem que realmente importa. Se você tá assistindo hoje o Caste Música, saiba que você não chegou aqui à toa. Deus tem alguma coisa pra te falar, então fica por aqui. Talvez ele já falou, vai falar com você. E depois teremos Sérgio Lopes no palco do Caste Música, cantando pra gente seus clássicos. E com certeza vai ser mais uma oportunidade pra você ouvir a voz de Deus. Olhando assim o seu vasto repertório, você tem um apreço pra fazer ele cantar músicas de personagens bíblicos. Isso tem algum motivo especial? Porque tem várias histórias, você transforma histórias conhecidas em canções. Você podia falar simplesmente sobre sentimento, e você também fala. Mas você pega como proveito uma história, o que aconteceu, e transforma em música. Tem algum motivo especial pra isso? As histórias me tocam. Essas histórias me tocaram profundamente na minha adolescência. Eu tive um pastor chamado Alexandre Ximenez, que hoje é pastor em Recife, na Catedral da Reconciliação em Recife. E eu passei a minha infância toda ouvindo ele contando as histórias da Bíblia, e ele contava muito bem, ele narrava muito bem as histórias, as parábolas de Jesus, aquilo tudo. E eu ficava encantado, né? Eu tinha, sei lá, 11, 12 anos de idade. Não era típico pra uma criança nessa idade ficar prestando atenção numa mensagem adulta. Mas a maneira didática como ele pregava, fazia com que as crianças ficassem ali, né? Absortas ali, ouvindo a mensagem. E isso foi trazendo pra minha memória a importância dessas histórias que eu fui ouvindo lá. A história de José, a história de Moisés, a história do ladrão. Os dois ladrões que tinham ao lado de Jesus na cruz, um deles xingava Jesus, o outro ficou quietinho, e de repente, quando abre a boca, é pra pedir a Jesus que lembrasse dele, quando ele traça um paraíso. Eu fui guardando essas histórias e fui transformando em músicas. Legal. Lázaro, a história de Lázaro. Clássico. Eu achei estranho que Lázaro, depois de ter sido ressuscitado por Jesus, por exemplo, não estivesse num momento tão importante pra Jesus, que era o momento da crucificação. Onde a multidão tava gritando, crucifica ele, mata ele. E eu fiquei procurando. Cadê Lázaro? Olha a minha imaginação. Cadê Lázaro aqui? Jesus tinha recém-ressuscitado ele. Faz todo sentido. E as pessoas que gostavam de Jesus e que não estavam gritando junto com a multidão, tinham que estar ali. Aí estavam os discípulos, com exceção de Judas, que já tinham se retirado pra ir se matar lá, que tinham feito besteira. Tava ali Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus. E eu fiquei procurando. Cadê Lázaro? Cadê Lázaro? Fui pro Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, não achei. Aí lá escondidinho no capítulo 12 do Evangelho de João, eu fui descobrir por que que Lázaro não podia estar ali. Porque os fariseus estavam procurando Lázaro pra matá-lo também. Está em João, no capítulo 12, a partir do versículo 9. Olha aí. Está escrito ali que os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque por causa dele muitos voltavam crendo em Jesus. É assim que está escrito lá. Aí eu, ah, então Lázaro não podia estar ali porque estavam querendo botar uma nele. Aí eu fui pra música, contei a dor de Lázaro por não poder estar ali junto com seu amigo na hora da crucificação. Saiu a música, a dor de Lázaro, enfim. Eu fico puxando esses relatos bíblicos que me tocam e transformam em música. Me colocando no lugar do personagem. Muito legal, porque são histórias reais, né? A gente tem que lembrar disso. Muita gente pega a Bíblia e fala, ah, é uma fábula, é a história da carochinha, não sei dizer. A gente tem que lembrar, acima de tudo, que é um livro real. São histórias reais, pessoas reais, com problemas reais, que nem a gente. Então, mais do que nunca, a melhor forma de se conectar com outras pessoas também reais é mostrando, talvez, a nossa realidade. E como você tem mostrado isso, porque eu acho que é um desafio que eu vou perguntar pra você. Você começou lá em 89, como você disse, pelo menos a virada de chave veio em 89. Estamos em 2023. Muitas gerações, tecnologia, pensamentos, ideias, muita coisa nova. Como que o Sérgio Lopes faz pra não perder a essência a essa missão que foi te dada lá no passado, mas pra continuar falando com o público ou até mesmo tentando falar com o novo público? É um desafio, né? Até que não. Não? É só manter a essência do início e adequar as novas tecnologias. Pronto, já pegou o segredo. É a essência. O que que eu preciso, o que que eu tenho que manter na minha música pra que o público que começou comigo envelheça comigo e que passe pros filhos deles? É a essência do que eu fiz no começo. O que que é a essência? É a base bíblica da minha música. Eu faço música e eu confiro tudo depois que eu termino. Meu Deus, será que eu tô falando alguma heresia? Eu vou lá na Bíblia, procuro e tal, e fico fazendo um bate e volta ali na Bíblia pra fundamentar a minha letra. Isso eu faço desde o começo, desde lá de 89 até hoje, 2023. Aí eu pego essa essência. Qual é a tecnologia hoje? CD? Vamos botar isso num CD. Qual é a tecnologia? Disco laser? Vamos pro disco laser. Qual? Streaming? Vamos pro streaming. Qual o que que é? YouTube? Um vídeo pro YouTube? Vamos botar isso tudo no YouTube. Então, eu mantenho a essência e apenas faço adequação pra tecnologia. É isso. Entendeu? Eu costumo falar pro pessoal de casa que, por exemplo, até tempos atrás não tinha uma TV. Hoje temos uma TV, graças a Deus, ela consegue entrar em vários lugares que talvez a gente fisicamente não consegue entrar. Já tem relatos aqui de pessoas, Sérgio, que estão vendo o programa, que já assistiram o nosso programa, dentro de uma prisão. Ou seja, a tecnologia é sim a favor, pode ser usada a favor do reino. É só você aprender a se apoderar de ferramentas, mas sem perder, como o Sérgio disse, a essência. Isso sim, é o que Cristo manda. Essa é a nossa missão. Ferramentas estão disponíveis. Deus sempre usou várias formas pra falar com o seu povo no passado, continua usando várias formas pra falar com o seu povo hoje, e Ele quer falar com você ainda hoje. É fácil, talvez, a gente pensar assim, quem tá nesse ministério da música vai levar a música pra abençoar outras pessoas. Mas na sua trajetória, porque você também é uma pessoa real, tô tocando você aqui, você é real, tem problemas, tem dificuldades. A sua própria música, Sérgio, fez bênção, fez sentido, faz sentido pra você, obviamente, todos os dias. Você tem algum relato de que o Wesley pensa em desistir, mas por causa disso eu não parei? Constantemente, do ano passado pra cá, eu tenho sido ministrado pelas minhas músicas, coisa que não acontecia antes. Eu compunha, prestando muita atenção na essência, na fundamentação bíblica, gravava e ia pra estrada. E nesse lance de ir pra estrada, você se despeça um pouco do que você canta, porque você tá ali tentando fazer uma performance, tentando passar sentimento pra plateia, pro público, pra membresia de uma igreja que você tá, e você muitas vezes foge da letra porque você tá preocupado com esses outros, essas outras particularidades. Mas, ano passado, 2022, eu passei por uma prova que eu nunca tinha passado na minha vida, na minha existência, que foi passar por um AVC. Um AVC que você corre o risco de perder memória, corre o risco de perder o raciocínio, corre o risco de morte. E foi uma fase muito difícil. E quando eu comecei a sair dessa fase difícil, lá no hospital ainda internado, eu tive umas conversas com Deus, eu tive um bom tempo pra conversar com Ele, porque agora eu já não tava mais na estrada, envolvido com as plateias, agora eu tava preso numa cama de um hospital e eu tinha que ficar ali, eu não podia sair dali, eu tava todo parafusado ali naquela cama. Enfim, então ali eu tive que parar obrigatoriamente e ouvir a voz de Deus naquela cama daquele hospital. E aí eu fui buscar refrigério nas minhas músicas, que eu cantava para tanta gente e nunca tinha examinado a letra que naquele momento estava servindo para mim mesmo. Tem uma música minha chamada Restaurador de Corações, por exemplo, Enquanto Houver Amor. Foram músicas que eu botei o fone de ouvido, coloquei lá no YouTube e fiquei ouvindo essas ministrações que as pessoas falavam tanto para mim. Eu ouvi tua música tal e gostei, essa música me abençoou e agora tava sendo abençoado pelas músicas que eu tinha cantado. Aqueles anos todos e que naquele momento elas me ministraram. E quando eu comecei a recuperar os movimentos ali no hospital, quando a minha voz começou a voltar, que eu pensei que não iria mais voltar e que não iria mais recuperar os movimentos, que seriam sequelas definitivas, que eu não iria me recuperar delas. E quando eu comecei a ser ministrado por essas músicas e Deus falando comigo através das minhas próprias músicas ali no hospital, eu compus uma música chamada És meu farol nessa fase difícil do hospital, que me fazia enxergar naquele mar de problemas que eu tava vivendo ali, com aquelas sequelas, com o braço sem poder mexer, a voz que não saía. Eu me imaginei num oceano de problemas, numa noite escura, eu náufrago e de repente quando os movimentos começaram a voltar, eu avistei uma luz, eu fiz uma analogia. E essa luz era como se fosse um farol me dizendo a direção que eu tinha que ir pra chegar em terra firme. A terra firme é onde eu estou hoje, com a minha voz recuperada, com os movimentos recuperados. Aí compus a música És meu farol no meio dessa prova, né? És meu farol, seu naufragar Na escuridão do oceano meu Me aventurei, não te escutei Quando chamaste por mim Sou tão difícil, devo admitir E agora sou eu que chamo por ti Eu me perdi, vem me ajudar Quero encontrar o caminho de volta aos seus braços E me envolver nesse abraço Mais uma vez És o meu pai, cuida de mim Saras feridas que eu trouxe Machucam a alma, me fazem nascer Se eu naufragar, és o meu farol Fiz essa música lá Lindo, lindo Já tem até um clipe dessa música no YouTube Não foi impulsionado, mas já está com mais de 100 mil visualizações Recém colocado lá no YouTube A pessoa está gostando Ô Sérgio, você ao longo dessa trajetória tem CDs, DVDs, produções Como que funciona a sua cabeça? E se tem essa pressão, você pode falar Se não tem também, obviamente você pode falar O que falar agora pro público de agora? Que mensagem eu posso trazer de algo que eu não falei? Ou talvez resgatar uma mensagem que eu já disse no passado E o povo já esqueceu Como que funciona a sua cabeça Como um canal realmente de bênçãos Um pregador, um mensageiro de Deus Pra dizer Agora está na hora de falar isso Nas suas produções, claro Nós vivemos tempos de mudanças muito radicais No mundo Não tem como a gente fechar os olhos Pra um movimento de reorganização mundial Que está acontecendo com relação a costumes Com relação a direitos Com relação a vários tipos de mudança Que a princípio é uma contextualização Mas o que a gente vê é o cumprimento muito claro Das profecias que foram feitas há mais de 2 mil anos Tudo que foi falado, que foi profetizado Está se cumprindo diante dos nossos olhos Nos nossos dias O amor esfriaria Tudo isso já foi profetizado Que a fé de muitos seria abalada Que haveria apostasia nos últimos tempos A gente está vendo muito isso hoje Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar lendo a essência Tem que buscar na Bíblia A bússola pra gente entender Pra começar Pra gente entender o que está acontecendo A gente tem que fazer um mergulho Cada vez mais profundo na Bíblia Porque está tudo escrito ali Está tudo profetizado Se a gente vê que a Bíblia Avisou tudo isso que está acontecendo Que aconteceria tudo isso A gente perde o medo E a gente sente que Deus está no controle de tudo Caramba Isso está acontecendo agora Deus me avisou há 2 mil anos atrás Apenas a palavra dEle está se cumprindo Se eu estiver encaixado no plano de Deus No propósito de Deus Eu estou dentro dos planos dEle Então isso não vai me afetar O que eu tenho que fazer É manter a essência Sempre a essência do Evangelho É o que eu tenho feito com a minha música Exatamente Isso que eu quero exaltar Porque ao longo dessa trajetória E como eu comecei esse programa Esse bate-papo falando As suas canções fazem parte da vida de muitas pessoas É trilha sonora de muitas pessoas Você já tinha parado pra pensar lá no passado O quanto a sua vida Seria esse canal de bênçãos na vida de outras pessoas Ou pelo menos de O que sai do seu coraçãozinho No seu quarto No seu cantinho Chega Ultrapassa telas Aplicativos CDs Enfim E toca com a vida de pessoas E se você parou pra pensar nisso Tem um peso de responsabilidade nisso tudo? Tem um peso enorme de responsabilidade Eu tenho cuidado bem desse peso Através da conduta Do que eu faço Por onde eu passo Das amizades que eu faço Do meu relacionamento com os pastores E com as igrejas Por onde eu tenho passado Eu tenho cuidado muito disso Sempre cuidei disso Desde o início da minha carreira Por exemplo Eu via Muitos Eu tinha meus vinte e poucos anos E tinha outros cantores começando junto comigo E eu via Muito interesse em Em cachês altos Em muito luxo Muitas exigências E eu fiquei pensando O tempo vai passar Nós vamos envelhecer A gente não vai ser jovem pra sempre Eu tenho que plantar agora O que eu vou colher lá na frente E eu queria que essa geração Agora Pensasse nisso Porque eu tô vendo muita dispersão Eu tô vendo pessoas Que tem um ministério maravilhoso E que não estão cuidando Dessa parte espiritual Estão aproveitando o auge O apogeu do nome E não estão vendo Que lá no futuro Os cabelos vão embranquecer Ele vai ter filhos Vai ter netos Quais são os exemplos Que eles vão deixar Agora com relação a ter uma noção Do que o meu trabalho atingiria O alcance Que ele teria Isso é muito perigoso A gente pensar nisso Porque Pra soberba É um passo Eu prefiro não saber Onde a minha música tá indo E o meu alcance Eu prefiro que a minha música Chegue em lugares Que eu nunca vá E se eu souber De alguém que foi abençoado Vai me edificar Mas se eu não souber também O que eu tenho que fazer É continuar o meu trabalho Sem me preocupar Onde eu vou chegar Tem que Fazer minha essência Fluir na minha música E eu sei que tem muitos lugares Que eu não vou alcançar Que eu não vou chegar Não tem mais tempo pra isso O mundo é muito grande Tem muitas culturas Que eu não vou chegar Mas a porção Que Deus me entregou Eu quero cumprir Sem me preocupar Se vou chegar Em milhões Se vou chegar Em bilhões Se vou chegar Em milhares Fazendo O que eu tenho que fazer A sinceridade De coração Acho que é o que prevalece A mensagem É o que importa E você tá fazendo isso A música A música Acaba sendo encontrada Por quem precisa dela É isso Espero que tenha encontrado Corações aí Esse bate-papo Espero que tenha feito sentido Na vida de muitos aí A minha música A música dos outros compositores Sempre Alguém vai precisar De uma mensagem Que a gente tá cantando E essa música De algum jeito Vai chegar lá Nessa pessoa É verdade Como vai chegar Deixa pro Deus Deixa pro Espírito O Espírito vai agir Porque não é a gente Que convence Estamos aqui hoje Sendo apenas um canal Um instrumento Pra emanar Pra levar Essa mensagem de esperança Sérgio Não vou me despedir de você Porque daqui a pouco Você vai cantar As suas canções Aqui no palco do Caxi Música E obviamente Você não vai querer perder Essa continuação de bênçãos Mas eu agradeço Muito obrigado Por esse bate-papo Foi muito especial E você de casa Fica por aí Que na sequência Tem mais bênção Com muita música Acontecendo no nosso Caxi Música Que já volte